MÚSICA 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 Prêmio da FIFA e que a partir dessa temporada agora houve uma separação, bola de ouro de um lado e a FIFA criou o prêmio The Best. Mas é um prêmio valorizadíssimo e a própria France Football, que organiza a votação da bola de ouro, acha que o Neymar é um seríssimo candidato, já nessa temporada, a levar o prêmio de melhor do mundo. E aí, Sormani, essa situação toda, Sormani? O Neymar tá muito mole, né, João? Quando a gente acha que ele tá amadurecendo, que ele tá deixando as crianças estiladas, ele de repente aparece um troço desse, entendeu? É... O lance dele ficar amarrando a chuteira ali em frente à bola, né, evitando que a falta fosse batida rapidamente, aí esse lance que nós estamos vendo aí que ele toma o cartão... Gente, ele prende aí, olha isso, pra que ficar ali, sabe? Não faz sentido. Então você acha que o cartão foi bem aplicado? Ah, eu acho, João, sinceramente eu acho, sinceramente eu acho. O pessoal aqui achou que não? É, eu achei, eu vi a opinião atento aí, eu tava atento à opinião dos companheiros, mas eu acho que aquele cartão pra mim foi justo, ele tava muito mole, gente, isso é coisa de criança, entendeu? Esse lance aí, o Eugênio narrou bem, ele tinha só sido uma falta anteriormente, não foi marcado, tava bravo, etc e tal, o Neymar precisa estar preparado pra isso. Se ele quiser ser o melhor jogador do mundo, ele tem que estar preparado pra essas coisas, sabe? Pro pontapé, pra falta em sequência, pra o xingamento da torcida, se ele não estiver preparado pra isso, gente, vai ser complicado, muito complicado. E a bola pra ser o melhor do mundo, ele tem. Acho que no momento ele joga mais do que o Messi e o Cristiano Ronaldo. Mas esse não é o único componente que a gente tem que avaliar na hora de estabelecer quem é quem no mundo do futebol. Esse protagonismo do Neymar, ele se evidencia cada vez mais pela maneira como ele se comporta na seleção brasileira, não é de hoje, mas agora mais amadurecido, né? Mais consciente, até mais educado, vamos dizer assim, por uma comissão técnica mais transparente, né? Mais consistente e mais madura do que o Neymar precisava em tempos passados, quando foi na administração do Dunga e, enfim, deixar isso é coisa do passado, mas a atual administração dá ao Neymar aquele perfil que o torcedor quer e que o futebol do Neymar merecia já há algum tempo. As camisas registradas aí, elas são sensacionais. Para o meu gosto, ele iria para o Real Madrid. Ô, louco! Já tivemos experiências assim. Isso é que é gostar de pimentinha, já tivemos experiências assim. Sim, Ronaldo, Figo, Ronaldo. Por que não vestir a camisa do rival? Quem era o medalhão no Real Madrid quando o Ronaldo chegou? O Raul era um deles. É, porque o Neymar, para chegar no Real agora, tem o CR7, que é justamente o outro carro. Imagina o CR7, Neymar, B e o Benzema. Uau! Aí seria um... Ia demorar ainda mais. O CR... B, 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 C, N. Ia ser uma nomenclatura nova, mas olha, o Neymar no Real, nossa, ia ser... Ia movimentar o futebol mundial, ia soltar o pino da... E aí E aí E aí E aí E aí